Estourou papai Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Ou se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Ou se controla a vida vem por cima e na xereca Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Ou se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Ou se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, toma Sentei no meio Sentei no meio Sentei no meio Sentei no meio Olha o dedinho Olha o dedinho Só se fangue É verdade Estou que você não tem Passei de nave Ela me viu Na rua da água Cortando o fuzil Me mama no beco Um pouco distante Me satisfaz Eu vou na onda do canque Tipo homey Se controla a vida Vem por cima e na xereca Toma, toma Toma, toma Ou se controla a vida Vem por cima e na xereca Toma, toma Toma, toma Ou se controla a vida Vem por cima e na xereca Tipo Hollywood Se controla a vida Vem por cima e na xereca Toma, toma Toma, toma Ou se controla a vida Vem por cima e na xereca Toma, toma Toma, toma Se controla a vida Vem por cima e na xereca Tipo Hollywood Ou se controla a vida Vem por cima e na xereca Toma, toma É pra tocar no paredão Olha o DT Olha o DT É o que parece do que o Sonday Sonday Monte R300 em CD Sonday Monte Olha o DT Sonday Monte Olha o DT Sonday Monte Chama Ela quer sentar Só porque eu sou tapicante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é a safada Também já se pensa Eu tô a minha conta Fancada quando ela vê a chota Vai! Olha o DT Olha o DT Jota e funk Daninha dos teclados ao vivo Anjo, meu filho Ela tem cara de santinha Mas a pose não me engana É filha de papazinho Mas se amarra no malandro Sabe que comigo não tem hora pra parar Sobe aqui pro morro O barraco vai balançar A putaria vai rolar A putaria vai rolar Ela quer sentar Só porque eu sou tapicante O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é a safada Também já se pensa Eu tô a minha conta Fancada quando ela vê a chota Oh! Ela quer me traçar Só porque eu sou tapicante Pronta no cerrão No meio do baile Vem que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar Ela quer me traçar Só porque eu sou tapicante Pronta no cerrão No meio do baile Vem que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar Ela tem cara de santinha Mas a pose não me engana É filha de papazinho Mas se amarra no malandro Sabe que comigo Não tem hora pra parar Sobe aqui pro morro O barraco vai balançar A putaria vai rolar A putaria vai rolar Ela quer sentar Só porque eu sou tapicante Externo de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se pensou A minha conta Bancária Quando ela vê achata Ela quer me traçar Só porque eu sou tapicante Pronta no cerrão No meio do baile Vem que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar Ela quer me traçar Só porque eu sou tapicante Pronta no cerrão No meio do baile Vem que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o barraco vai balançar A boca aí A boca aí É pra tocar no baile Ano e Alves Tem pra não vir E vou chamar Aqui na minha suíte Já planejou o fim de semana Aqui em casa na varanda Só nós dois Só nós dois e o clarão da lua Também não tem muita graça A graça é você comigo E vomitando sarra E vomitando sarra Você gosta de mim E não tem muita graça E no meio do sininho Chama Alô ala Alô alenção do paladão Vamos nessa aí meu filho Sorrisinho de puto, deixa ela assanhada Peço que se for do mundo, quando lembro dessa gata Peste nessa lanche, escondendo a tatuagem Suiz que é nesse princípio, sorrisinho, sorrisinho de puto Tando em outros teclados, sorrisinho é esse hein pai E ela vem toda assanhada, me pedindo tapa, rebolando a sua rapa Sorriso bolado, essa menina é sapada, muita assanhada Eu vou levar ela pra casa, Itacavara E ela vem toda assanhada, me pedindo tapa, rebolando a sua rapa Sorriso bolado, essa menina é sapada, muita assanhada Eu vou levar ela pra casa, Itacavara Sorrisinho de puto, deixa ela assanhada Peço que se for do mundo, quando lembro dessa gata Peste nessa lanche, escondendo a tatuária Se o uísque rena, esse bruxo, sorrisinho, sorrisinho de puro Peço que se for do mundo, quando lembro dessa gata Peste nessa lanche, escondendo a tatuária Se o uísque rena, esse bruxo, sorrisinho, sorrisinho de puro Vem pra tocar no baralhão, alô meu parceiro Ícaro Pisadinhas, L&B, tamo junto hein pai E ela vem toda sanhada, me pedindo tapa, rebolando a sua rata Sorriso bolado, essa menina é safada Muita sanhada, eu vou levar ela pra casa Itacavara E ela vem toda sanhada, me pedindo tapa, rebolando a sua rata Sorriso bolado, essa menina é safada Muita sanhada, eu vou levar ela pra casa Itacavara Sorrisinho de puro, deixa ela sanhada Peço que se for do mundo, quando lembro dessa gata Peste nessa lanche, escondendo a tatuária Se o uísque rena, esse bruxo, sorrisinho, sorrisinho de puro Deixa ela sanhada, penso que se for do mundo, quando lembro dessa gata Peste nessa lanche, escondendo a tatuária Se o uísque rena, esse bruxo, sorrisinho, sorrisinho de puro RDC, 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 RDC Em nome de Cometa Power Desde quando joga linda assim, consequente Sabe que isso causa em mim tá consciente Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o vulgo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o vulgo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber Joga pra cima e vai Lame alto, teclado ao vivo Olha o show de funk aí Balança, balança, chama Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê com o de chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixo de lado seu passado, sabe o que ela fez E o jeito de curto lá no copo O uísque foi pra mente, só não perde o foto Pra ficar desde quando joga linda assim, consequente Sabe que isso causa em mim tá consciente Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o vulgo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o vulgo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber Joga pra cima e vai Vem pra tocar no paredão Chama! Alô, gol, pancada, tamo junto, hein? Essa aí, meu filho Ó, paredinha estressada Alô, paredinha exibida Bora, meu parceiro, Manuel, tamo junto, hein? Pra cima, pra cima, vá Põe o DT Põe o DT Um pouco do Nordeste O canal dos paredões E então joga um maciçado No peito do tralha Afunda o bonezinho e faz o risco na navalha Afunda o pé no pedal Me dá louca dois mil graus Sendo até de imaginal Fode, fode, sem dar bala Boa, boa, matriz Hoje eu sei que te pressiono Se os botes dá preguiça Eu te boto no meu carona Hoje é banho de grife No corpo dela e no meu Bacana, forte, abraça Essa aqui corre mais que o seu No gênio, no zola Fode, me dá comida na mesa De brinde, vem a fama As modelo, revista, veja Se fosse por dinheiro Meu bom, eu não ia tá aqui Muito antes de contar A vida ensina a dividir Mequilo do maciço Porradeiro, boladão Saudades do que se foram Não vai mal dar mais, não De vinte e poucos anos Nós carrega na RG Mas de vinte e poucos anos É o esquema que tá no copão Se vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé, sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer Eu tô querendo mais Se vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé, sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer Eu tô querendo mais Daniel dos Teclados ao vivo E então joga um maciçado No peito do tralha Afunda o bonezinho E faz o risco na navalha Afunda o pé no pedal Vida louca a dois mil graus Sem planté de imaginal Fode, fode sem dar bala Boa, boa, Patrícia Hoje eu sei que te impressiono Se os bote dá preguiça Eu te boto no meu carona Hoje é banho de grife No corpo dela e no meu Bacano forte, abraça Essa que corre mais que o seu Fugindo dos alofotes Que dá comida na mesa De brinde, veia a fome As modelo, revista, veja Se fossem por dinheiro Meu bom, eu não ia tá aqui Muito antes de contar A vida ensina a dividir Mequilo do maciço Porradeiro, boladão Saudades do que se foram Não vai moldar mais não Vinte e poucos anos Nós carrega na RG Mas de vinte e poucos anos É o whisky que tá no copão Oh, Zé Se vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado, iluminado demais Oh, Zé Tu sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer Eu tô querendo mais Se vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado, iluminado demais Oh, Zé Tu sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer Eu tô querendo mais Vá! Paboca aí, paboca aí Jota e funk Eu quero ver tu balançar Eu quero ver tu swinga A nova dança da galera Que chegou para ficar Eu quero ver tu balançar Quero ver tu swinga A nova dança da galera Que chegou para ficar A mulherada quer A mulherada gosta Todo mundo tá fazendo A dança do bota, bota A mulherada quer A mulherada gosta Todo mundo tá fazendo A dança do bota Bota, 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 bota E eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swingar A nova dança da galera que chegou para brincar Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swingar A nova dança da galera que chegou para brincar A mulherada que é, a mulherada gosta Todo mundo tá fazendo a dança do bota, bota A mulherada que é, a mulherada gosta Todo mundo tá fazendo a dança do bota Bota, 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 bota O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu, tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou, amor E ela me chama de vida, a muda minha vida E quando o fome bate, x tudo igual a vida Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nós volta o paparazzi Tira vagabundo, também ama vagabundo, também leva amor E quem diria que o DT mora dessa e a bala de amor Você é minha cura, me jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Vou tipo me ver vacilando com minha mulher Vários caras dentro de inveja querem meu lugar Ou várias mina me desejam, mas só pode olhar Vou perceber você dormindo Você deitado do meu lado, amor sonha comigo Mais que amigos, namorada e breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela, agenda cheia, vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou uma mãe de só, todo mundo sabe disso Você é minha cura, me jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar Admito, não vou negar Você é minha cura, me jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar Admito, não vou negar Chama! Daniel, duas teclas, tá ao vivo E ela me chama de vida, amor da minha vida E quando o fome bate, xisto de guaravita Até quem vem de longe, sente que nós combina Muito linda, até nós volta o paparazzi Tira vagabundo também a mão Vagabundo também leva amor E quem diria que o DT uma hora desse ia falar de amor Você é minha cura, me jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Vou tipo me ver vacilando com minha mulher Vários caras sentem inveja, querem meu lugar Ou várias mina me desejam, mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitado do meu lado, amor sonha comigo Mais que amigos, namorado, em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela, agenda cheia, vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer, refleta, tu é meu vício Eu sou um homem de sorte, todo mundo sabe disso Você é minha cura, me jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar Admito, não vou negar Você é minha cura, me jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura de criar Admito, não vou negar Daniel dos teclados Toca o short funk Toca o short funk do DT Vai, vai É pra tocar no bar, não Aqui tem sentimentos Admito, não vou negar